e aí e aí filha quer dizer que ele não está vindo não faz tempo que eu parado aqui esperando ansiosamente ele chegar e vem daqui né ele né cara tá muito atrasado hoje desse reforço filha fala o seguinte eu vou dar uma olhadinha na rua certo encontro dele por ali e tu dá uma ligadinha para esse reforço e procura saber se ele tá lá se ele tiver pede para esperar que eu vou pegar ele tá bom ou se não isso aí era o certo é isso mesmo pois cuida 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 que eu vou lá gente do céu o higo foi para o reforço e até agora não chegou já está com meia hora de atraso já e ele costuma não atrasar e nós já estamos aqui muito aflitos essa situação aí ó já fui lá fora três vezes quatro vezes Gabrielzinho aqui na rua viu Gabrielzinho viu oi filho pois é até o Gabrielzinho tá sem falta do irmão dele eu vejo já senta aí senta aí eu vou dar uma olhadinha aqui na rua é muito estranho esse atraso e muito estranho mesmo a rua muito deserto né também a gente do céu é sério já estou muito preocupado é mas sabe uma coisa eu vou atrás dele só vou só avisar aí sim de você que não vem e não vou mais esperar não de jeito nenhum Gabrielzinho cadê tu filho Gabriel deixou a televisão ligado e saiu é com a mãe Oi filha eu falei lá que o professor de reforço ele disse que faz tempo que o Igor saiu de lá filha para de brincadeira filha é sério tu quer que eu vou dizer Marinho eu te dou é porque tu já vai com o meu Deus do céu filha como é que pode dormir faz tempo ele se faz tempo que saiu é melhor ver a gente atrás dele né não filha é sério eu tô muito preocupado muito preocupado mesmo eu não posso ficar só Nildo faz isso tu vai atrás dele eu fico aqui com o Gabriel Gabriel não pode ficar só tá bom depois fica com o Gabrielzinho aqui embaixo eu vou dar outra olhadinha nas câmeras certo vou pegar a chave do carro pegar minha carteira e vou atrás dele ó Nildo mas da próxima vez certo que não tem a próxima vez porque eu sei que ele tá aqui ficando rapazinho quer vir só mas o certo é você ir pegar tá bom porque não tem idade ainda de vir sozinho não Nildo pois tá bom mas deixa eu dizer um negócio para tu aqui quando for da próxima vez tu também diz a mesma coisa porque eu digo que quer pegar e tu diz não ele já tá rapazinho deixa ele vir só com os amigos dele filha olha aí o que tá dando né mas eu acho que até os amigos dele faltaram porque eu demorei disso que faz tempo que ele saiu sozinho então eu acho que os amigos dele não foram para esse fogo não vou pegar logo essa chave gente é sério eu tô preocupado aqui ó cadê a chave do carro cadê que o celular tá aqui vou dar uma olhadinha na câmera cadê essa chave do carro cadê a carteira deixa eu dar uma olhadinha aqui fora não vem vem daqui gente naísa cadê minha carteira tá aqui não viu naísa viu tá embaixo tá filha dá uma olhadinha aí deixa eu dar uma olhadinha aqui eu vou dar uma olhadinha aqui na janela também gente olha a minha situação aí como é que eu tô olha aqui todo suado todo suado mesmo deixa eu dar uma olhadinha na movimentação aqui na rua eu acho que eu vi alguma coisa aqui na casa do vizinho é sério deixa eu abrir essa janela aqui o higo tá ali o higo tá vendo que é no vizinho higo higo pera só um instante só um instante gente tá lá no vizinho fazendo o que é no vizinho o higo tá chegando ele tá lá na porta filho vai lá ele tá lá na porta tá preocupado vai lá pedindo é tá muito estranho o gabriel tá abrindo o que foi filho o que tá acontecendo aí que correria o que aconteceu o filho que foi aconteceu um estranho começar a me seguir do nada de novo mais uma vez peraí deixa eu me seguir do nada de novo e aí eu tive uma ideia brilhante de falar com a vizinha pedir a ajuda dela né também a mãe pra não entrar aqui desesperado vocês ficaram desesperado também aí o estranho ele passou ele viu que eu tava conversando com a vizinha ele passou fingiu que tava nem me vendo mas a mãe é sério ele passou o caminho todo de me seguindo olhando pra mim assim tava todo de preto é sério ficou por lá mesmo que tu não esperou o meu pai ele começou a me seguir o meu caminho aí quando ele viu os vizinhos falando comigo entendeu um monte de pessoa saindo da casa aí ele foi e seguiu reto ele foi tá ele foi nessa direção subindo tá subindo meu pai amado é por isso que eu vi uma pessoa eu não queria ir atrás não viu eu vou só dar uma olhadinha só dar uma olhadinha mas calma Igor se é se esse estranho subiu na rua com certeza ele vai voltar filha ele vai voltar ele vai voltar eu voltei a conversinha com ele ó e outra coisa viu filha é culpa tua viu porque tu pegou ficou pedindo para o Igor vim com esses amigos dele cadê teus amigos tu veio só hoje eu vim só hoje porque praticamente ninguém foi hoje para o reforço para o reforço porque né pessoal hoje é sábado né só meu Deus do céu que invenção foi essa né deixa eu dar uma olhadinha aqui Vivo vem aqui comigo vem para ver se você reconhece né porque eu não conheço as características né porque se você estiver só esperando a gente para fazer alguma coisa não calma o filho de conversar com ele para saber o que que tá acontecendo e aí peraí 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 Gabriel entra mas é levar o Gabriel sim o leve de que vem aqui vem aqui E aí e e e e é sério gente tem um cara muito estranho lá na frente ó Não tá pra focar direito, mas tá lá na frente lá, ó. Eu acho que eu vou seguir os conselhos do Igor. É os dois ali, ó. Tá vendo nós lá na frente? É, mas tem que saber que ele tem pai também, né? Espera aí que eu vou dar uma olhadinha nas câmeras. Fala, filho. Eu tava com aquele negócio, queria ir sozinho. Tá certo. Fala na frente, ó. Ó, papai, o senhor sabe, né, que eu queria ir sozinho esses dias, esses últimos dias, eu queria ir sozinho, mas agora eu vou querer que o senhor vai me deixar, tá bom? Depois desse susto, né? E não é a primeira vez, né? Eu já tava relevando as outras vezes, mas agora já tá muito, né, papai? Praticamente toda semana eu tô sendo seguido. Então não é legal isso. Com certeza, ainda bem que você falou pra mim e pra sua mãe. O que ele tá tendo consigo? Deixa eu dar uma olhadinha nas câmeras aí, pra eu ver se esse estranho não volta, gente, porque eu tenho quase certeza que ele vai voltar pelo mesmo caminho. Ó, e cadê tua chave, Igor, hein? Papai, eu acho que pediu, não sei não. Filho, ele não levou a chave hoje? Ele tinha... Ah, levei, levei, é porque é um momento de desespero, né? E também eu não queria que ele saiba esse hoje aí na minha casa. Aí eu abri lá na frente dele, aí ele vai ficar todo o tempo com saber onde é. Ainda bem que ele não sobe, viu? Vamo lá. Gente, olha a minha situação. Corre, né? Porque é filho, né? Complicado, né? É sério, eu vi uma pessoa bem lá em cima, que é a câmera que não pega, ó. Essa aqui até vai lá, ó. Mas tá bem por aqui, por trás desses carros aqui. Mas graças a Deus, que ele tá aqui, são e salvo, né? Tá ali, tá brincando com o Gabrielzinho, né, gente? Então esse foi o vídeo. A gente tá desesperado ainda, ó. Esse foi o vídeo, certo? Eu prometo que a partir de hoje eu vou pegar todos os dias um higo nesse bendito reforço. Tchau, tchau.